Esse seu jeito de viver O sino é surreal Levanta o meu astral Eu quero ser o seu melhor amigo Quero chorar e quero rir contigo De manhãzinha te acordar com flores Na madrugada te cobrir de amores Quando acordar te dou café na cama O teu sorriso já diz que me ama Se for um sonho não vou acordar Sonhos foram feitos pra viver e pra sonhar E ela tem cores e flores e amores Gira um sol em torno dela Sim, gira ela, gira ela Tem cores e flores e amores Gira um sol em torno dela Gira ela, gira ela Gira ela, gira ela Eu quero ser o seu melhor amigo Quero chorar e quero rir contigo De manhãzinha te acordar com flores Na madrugada te cobrir de amores Quando acordar te dou café na cama O teu sorriso já diz que me ama Se for um sonho não vou acordar Se for um sonho não vou acordar Sonhos foram feitos pra viver e pra sonhar Se for um sonho não vou acordar E ela tem cores e flores e amores Gira um sol em torno dela Gira ela, gira ela, gira ela, gira ela Tem cores e flores e amores Gira um sol em torno dela Gira um sol em torno dela Gira ela, gira ela, gira ela Tem cores e flores e amores Gira um sol em torno dela Gira ela, gira ela, gira ela